Fala aí galera beleza com vocês tranquilidade é como vocês podem ver aí né hoje a gente vai tá falando um pouco sobre a gtx 660 é uma placa de vídeo relativamente antiga ela foi lançada em 2012 deixa eu só confirmar aqui e isso mesmo ela foi lançada em 2012 essa placa lá para o finalzinho 2012 é uma placa de vídeo muito boa né o teste aqui na verdade não é um teste porque eu não vou fazer um gameplay mas eu vou tô mostrando aqui uma um jogo que é relativamente não é pesado mas isso é relativamente uns gráficos muito bom e é atual né entre aspas que já tem um tempo que lançou esse jogo mas é se você quiser investir uma placa de vídeo hoje para jogar o Fallout 76 essa é a placa de vídeo se quiser investir na para isso tô falando investir na placa de vídeo usada tá a placa de vídeo usada lembrando que essa placa de vídeo foi lançada no finalzinho de 2012 então ela já tá chegando nos dez anos de de lançamento né é essa placa de vídeo ela tem 1344 núcleos culda de processamento ela roda 980 megahertz e chega e chega não e tem 2 giga de memória ddr5 ela tem uma velocidade de 6 gigabits por segundo beleza é ela roda todos os jogos praticamente com direct ex-zone com qualidade alta de resolução de full hd 1920 por 1080 pixels beleza é vamos dar uma olhada aqui você pode ver aqui ó 1920 por 1080 pré-definido alto né tem maior do que isso mas não tem necessidade aqui o jogo já ficou beleza tipo você tem como ver a definição abaixo disso gritante porque tipo uniforme do do personagem fica totalmente fora de definição realmente então nessa configuração que tá aqui você vê quase tudo ligado menos isso que não tem necessidade mas quase tudo ligado profundidade de campo campo de visão pode até ser mais isso aqui não tem problema entendeu e roda belezinha o jogo vamos vamos só entrar aqui nele vocês virem rodando aí é uma placa de vídeo muito boa ele tá rodando aí o bdo que é o black desert online tá rodando aí na qualidade roda na qualidade alta roda na qualidade ultra roda no modo é remasterizado que pra mim é o mais pesado porém o remasterizado o fica com o desfoque de movimento muito intenso em algo nessa placa de vídeo aqui então não fica legal assim se você ficar olhando o personagem se mexendo correndo teve aquele negócio meio nublado sabe não muito não atrapalha em nada mas fica com a imagem linda maravilhosa tudo que o remasterizado tem dá pra jogar da da leg não é uma placa de vídeo muito boa e roda no full hd tranquilamente eu rodo aqui numa tv da samsung eu não rodo no monitor eu rodo muito se tiver uma configuração de quadros por segundo eu boto 60 não tem problema agora o jogo resolveu até demorar um pouquinho para entrar ou não é porque eu tô falando achando que tá demora mais é uma marca que eu recomendo hoje aí tá entrando é uma para que eu recomendo hoje tá é se você quer investir não usada por exemplo a 750 ti não dá o gás que essa tá porque porque essa placa aqui ela a oficina não tá tomada não vou tomar ela essa placa aqui é ela pela numeração né eu tudo indica aqui é é antes da 750 ti mas eu já tive uma 740 e 750 ti gtx é de 10 5 também mas não chega aos pés dessa aqui essa é mais antiga mas é uma placa muito top vem quer dizer eu não sei se é mais antigo que eu não sei o lançamento da 750 ti quando foi mas dá pau vai dá pau em uma maté e dá com certeza da pano até o jogo que não é online aqui a online você pode ver uns lag às vezes porque online entendeu mais fora isso negativo aí tomei a fala isso aqui é uma das coisas que o jogo tem que você tom é reivindica né as oficinas em alguns alguns lugares do mapa e passa a ser seu isso aqui e gera recursos próprios para você beleza pronto reivindicando aí então é isso aí galera fica essa dica se você quiser investir numa placa para rodar uma qualidade gráfica muito boa né você pode ver aí é a 660 ti gtx beleza um abraço para vocês e fui e aí e aí e aí